Caça Talentos. Nesta segunda, começa uma super aventura em 25 capítulos pra agitar as férias. Bela, toma cuidado porque esse labirinto é muito perigoso. Bela vai ter que encarar todos os desafios de um mundo misterioso e cheio de surpresas. Socorro! Me tirem daqui! Dessa vez o Kinn se enrolou mesmo, viu? A partir desta segunda, 11h15 da manhã, Caça Talentos. Quem tem Globo, tem tudo.